salve salve galera do canal Ednandrade olha onde a gente está na lateral da esplanada hoje é quarta-feira 8 de setembro ainda tem gente por aqui ó todos esses caminhões e não são poucos estão por aqui ainda alguns ônibus ali em cima também né muitos caminhões encontrei muitos ônibus ali saindo já indo embora agora cedo né imagina a quantidade de carro que tinha aqui ontem né segunda de manhã ainda tem isso aqui tudo a catedral está logo ali atrás ó fazer um pedacinho dela aí né então é isso o registro feito e né vamos encarar mais um dia de trabalho brasília tá no calor infernal viu 33 graus essa hora da manhã umidade lá embaixo deve estar na casa dos 13 14 por cento essa hora agora são oito horas da manhã então tá complicado viu mas na expectativa aí das chuvinhas de setembro sempre vem uma outra e no mês que vem outubro no final do mês já já começam as chuvas né beleza registro feito vamos tocar o barco ali forte abraço meu povo bom restinho de semana aí pra todo mundo saúde paz pra vocês e para suas famílias canal edilandrade registrando de tudo um pouco forte abraço meu povo uma quarta saúde paz pra vocês e para suas famílias canal edilandrade registrando de tudo um pouco forte e aí e aí e aí e aí